Faz mais de uma hora que a gente está acompanhando essa serra aqui gente Olá pessoal, Adriano, Pedras Preciosas, saímos agora da cidade e estamos direto para o garimpo Garimpão, vamos sair na caça, estamos com as traias aqui dentro Mostrar como que é os garimpeiros profissionais Aqui está o polaco aqui, junto, já está com o aparelho ali Está o meu amigo ali também A outra traia, vários aparelhos para ver se a gente acha uma indicação de ouro GPS ali, tudo certinho Mostrar para vocês como que um garimpeiro hoje profissional acha ouro A gente vai na busca do ouro Até breve, daqui a pouco estamos lá Olha ele, todo garimpeiro Aí pessoal, estamos indo para o garimpeiro, que é o rio Ariponó Tem que passar por cima dessa pontona de madeira aqui, mas é bem feita a ponte, né? Olha que legal Vocês sabem nadar, todo mundo aí, né? Sabem Eu só sei vergonhar Se ciumir só um, só não dá nada não, né? Aqui já é entrada para um Primeiro garimpo Aqui já é o garimpo, né? A porteira que você paga o dágio Aí moçada, estamos com o carreador aqui do garimpo, em cima da serra aqui já E daqui a pouco a gente vai subir para outra serra Fazer pesquisa Já já nós mostramos as pepitas de ouro Aí galera, isso aqui é o garimpo de verdade Estamos indo para o garimpo Carreador aqui feito no meio da selva E montanha também, né? É normal, essas balangadas é normal Choveu aqui Tá tudo tem que engatar a atração Tá tudo tem que ligar 4x4 Olha, isso aqui é cascalho assim mesmo O trator passou e a chuva pegou e lavou Fica assim, ó Não é jogado, ele é assim mesmo E o pessoal estão passando o aparelho ali para baixo Vamos ver se a gente acha alguma coisa hoje aí Ele está em cima de uma serra aqui Apitou aí, moçada Apitou aqui bem forte no aparelho O aparelho está aqui Apitou e a gente está vendo para ver o que acha aí Galera, estamos aqui no meio de uma fenda de mata aqui, ó Uma aguinha Descemos uma serra e estamos dentro, ó Isso aqui tudo é serra para chegar lá em cima Por enquanto Achamos uns fagulhinhos de ouro Mas muito pouco, insignificante Como a região aqui é A região do ouro Então você tem que achar uma tocha mesmo na abaté Senão não vale a pena Aqui é um barrancão Aqui é uma serra já Sobe Aí bora Sabe Deus onde vai dar essa serra Aqui é o encosto de uma serra Se der algum resultado Eu vou mostrar para vocês Ó, aqui está marcando Vamos ver aqui O que é o encosto de uma serra O que é o encosto de uma serra Está aí Está aí, aliás Está aí Está aí A ouro aí Um pedacinho Aí galera, o ouro aí Mais pouco É o que a gente fez hoje Então foi só um teste Amanhã a gente está no campo de novo Não é fácil Aqui tem ouro Aqui tem ouro de vários teores Tem um amigo meu aqui Ele tem uma balança Para medir teor Então a balança que ele tem Então a balança que ele tem A gente vai mostrar em outro vídeo Tem um aparelho para É uma balança para medir o teor Custa 4 mil reais Custa 4 mil reais Só a balança É o que ele passou para mim aqui Cada um desse ouro aqui tem um teor Esse aqui é 99 Aqui tem ouro acho que 90 80 e pouco aqui Do mesmo local É um ouro de serra Então ele não Se você pegar um ouro de baixão Um ouro que tem uma areia Depende do local É um ouro melhor Mas Por isso que não vai misturar O que vai acontecer Esse ouro vai se juntar com esse A gente vai fazer um vídeo A hora que tiver mais ouro aqui Para vocês verem Como é feito Porque se você misturar Esse ouro Com esse ouro Com esse ouro ali Você acaba perdendo Na venda Então Para a gente que já tem prática Eu já separei aqui Ouro mil Aqui tem eu acho que é 80 e pouco Esse ouro aqui Aqui já dá um 90 Porque está sujo um pouco Você pode ver Que já é um ouro mais apurado Esse dali também Esse redondinho Tudo é um ouro Meio esverdeado Já contém cobre Então Aí o próximo vídeo agora A gente vai ver Se acha mais ouro Lógico Porque a gente está com a equipe Não é atrás desses Fagulhinhos de ouro Porque isso aí é teste Para a gente Aí a gente vai mostrar Para vocês Como faz para separar Até fazer a barrinha do ouro Não se esqueça De lascar o dedo No joinha aí Para o Adriano E estamos aí Compartilha esse vídeo Para mim Espero que vocês gostarem Direto Eu estou aqui no Ariponã Junto com a galera E o que eu fizer aqui Eu vou filmar para vocês Bom galera Não quero que vocês Se iludem com Com garimpo Porque não é fácil Isso aqui tem muita gente ali Eu vou mostrar para vocês ali Que tem muita gente Ganhando dinheiro Mas quem não tem prática É difícil E o ouro É complicado Eu já achei local Existe local mesmo Que foi fácil Raso Tipo lá no Juma No Amazonas No Pará Muitos locais Foram achados Assim fácil mesmo Então vou mostrar mais para vocês Assim sobre lá Onde na região Que eu estou aqui Eu quero informar Bacana para vocês Porque tem muita gente Se iludindo E caindo para dentro Sem nada Assim por rumo E não faço isso não Tá bom Um abraço E até o próximo vídeo